Oi gente, aqui é o Fernando e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Dessa vez, finalmente, eu vou trazer mais um vídeo de lente, né? Bom, já fazia algum tempo que eu não trazia vídeo de lente aqui no canal, mas eu sempre tive vontade de comprar mais e principalmente conhecer marcas diferentes, até porque eu já estava bem acostumado a comprar lente da Solótica, né? Então agora eu resolvi testar uma outra marca. As duas marcas que eu testei, eu gostei muito, eu gosto muito da Solótica pela naturalidade. Uma amiga há uns tempos atrás, ela me recomendou essa marca aqui que eu comprei, ó, e eu resolvi agora comprar, ela é um pouco mais cara que a Solótica e eu ouvi falar que ela é um pouco menos natural do que da Solótica, tá? Mas eu resolvi comprar assim mesmo para fazer o teste para vocês e para quem quer, né, ver como é que fica essa cor nos meus olhos, que é um castanho médio? Eu acho que sim, né? Castanho médio. Então, ó, comprei no Mercado Livre, chegou na minha caixa postal, eu fui buscar. E demorou, deixa eu ver aqui, acho que foi uns 10 dias para chegar, por causa dessa pandemia aí que está acontecendo, né? Mas vamos abrir, ó. Deixa eu mostrar aqui e já falar para vocês quanto é que foi e qual marca que eu comprei, tá? Olha, eu comprei da Bout, Bout Long, né? Me custou R$179,00 com o frete graça. A cor que eu comprei foi... Vou mostrar para vocês agora. Então, você já sabe que eu comprei da Bout Long, né? E ela vem assim, ó. Ó, vem um outro plastiquinho, né? Essa aqui, pelo jeito, não veio brinde, né? Mas enfim, né? Veio um brindezinho aqui, ó, né? Pequenino, mas veio. E veio também uma sacolinha, uma necessaire da Bout Long, para você carregar sua lente. Olha, achei que não tinha brinde e tem, já gostei. E aqui vem a lente da Bout Long, tá? Eu vou pronunciar errado, porque tem coisas em inglês que é difícil, viu? Aqui, deixa eu ver aqui se tem a cor que eu pedi. Porque eu não lembro ali, aqui. Tem. Porque eu olhei no site, já não tem mais essa cor que eu pedi. Eu vi lá, não tinha opção. Falei, ué, então já acabou. Foi a Slash Grey. Eu resolvi ousar um pouco mais. Eu estou sempre ousando, né? Então, cada vez mais que eu vou testando lente, eu vou usando uma cor diferente, um pouco mais clara, um pouco mais escura, né? Então, essa daqui é um pouco, acho que mais clara. Vamos ver se for escura, perfeito, né? Porque aí eu vou poder usar quando eu quiser. E eu espero também que seja um pouco mais confortável do que a Solotica já é, né? A Solotica, ela é muito confortável pra mim, tá? Só que eu ainda fico vendo nuvens. Eu não sei se é normal todo mundo ver isso, né? Mas eu ainda fico vendo um pouco de nuvem branca, assim, incomoda um pouco. Eu acostumei já com as lentes. Mas eu uso muito, muito pouco. Eu já joguei duas minhas fora, que já completou um ano. Tem uma que já quase completou um ano, mas, sabe, eu usei pouquíssimo durante esses anos. Ó, vamos mostrar aqui a caixinha. Mostrar tudo certinho pra vocês, ó. Bauchelomb, né? Ela vem assim, uma caixinha bem pequenininha. Vou fazer aqui um review. Aqui atrás vem as referências e o nome da cor, tá? O brindezinho que eles mandam. Aqui, ó. É um estojozinho pra você colocar a sua lente, né? Da Bauchelomb também. Bem legal. Achei que não vinha brinde e veio. Quem é que não gosta de um brinde, né? Seja ele qual for. E, ó, esses potinhos aqui que nunca é demais pra você guardar. Porque, às vezes, você quer trocar a água da sua lente e os estojos estão todos ocupados, né? Então, quando você tem um livre, enquanto você limpa a outra, você já coloca num estojo limpo, né? Então, é isso que eu vou fazer. Até porque essa daqui não veio com estojo, ó, dentro da caixinha. Minha nossa! E eu já tô vendo que essa lente vai ser muito clara. Será que foi essa mesmo que eu pedi, gente? Agora eu tô em dúvida. Olha só! Eu vou ficar vampiresco. Vamos ver como é que eu vou ficar. Antes de mais nada, eu vou trocar as águas, né? Que é sempre necessário que você lave a lente, troque a água. E pra você colocar nos seus olhos. Eu, como eu tenho um pouquinho de problema nos meus olhos, eu sempre tomo cuidado passando um produto pra dar lubrificação aos olhos, né? Então, mas eu não vou recomendar nada porque nos vídeos passados eu falei que eu uso, mostrei o que eu uso. As pessoas vieram, tipo, quase brigar comigo porque eu estava indicando uma coisa pras pessoas. Eu não indico nada a ninguém, até porque eu também não, né? Fui a um oftalmologista pra poder ter essas prescrições de colir e tal. Eu uso porque era da minha necessidade mesmo. Então tá aqui. Eu vou abrir, ó. Essa daqui, ela abre diferente porque da... Da solótica, ela é o vidrinho, né? Então essa aqui é diferente. Então vamos parar de falar? Vamos ver. Nossa, que já dá pra ver, ó. Minha nossa. Essa vai ser muito clara. Vou trocar as águas e já volto. Bom, de volta. Eu já estou aqui com as minhas lentes lavadas. Não demorou nada, nada, né? Mas ela já está aqui, ó. Olha só. Dá pra vocês perceberem. O que eu percebi dessa lente É que não dá pra ter uma noção Qual é o lado certo dela. Mas eu tenho uma dica Eu tenho uma dica de uma amiga minha De São Paulo Que ela me deu uma vez Que é só você colocar a lente E colocar ela aqui na sua listra da mão Se ela fazer uma conchinha Como ela fez aqui, ó É porque ela está No lado certo dela Então é a dica da Kátia Uma amiga de São Paulo Então vamos lá colocar Né? Eu espero Que não irrite meus olhos Vamos ver que é ardendo porque Ardei um pouco, né? Porque essa solução que eu estou usando Ela é muito evoluída de primeira Nem acredito Essa solução que eu estou usando Ela não é muito boa Mas só vou pegar Não é barato Então vamos já colocar a outra Mas eu só vou pegar Não fala o que eu tinha Não é médica Bom, de volta Como vocês viram Ardei um pouquinho no começo, né? Porque essa solução aqui Eu sou acostumado a usar Da Biosolk E essa solução Ela... Ela arde um pouquinho Nos meus olhos Vamos ver, né? Essa aqui Se ela está no lado certo Fazer a dica da Kátia Tá vendo? Quando ela não está No lado certo Olha como é que ela fica, ó Ela... Não dá pra me mostrar direito Pra vocês, mas, ó Ela fica com as abinhas Dela assim, ó E não é o correto O correto é ela ficar Como uma conchinha Que é a dica da Kátia Tá, agora ela está correta Então, vocês já sabem aí Quando você colocar na linha Da palma da mão E ela formar uma conchinha É porque ela está No seu lado certo Será que eu vou conseguir Colocar isso ali primeiro? Vamos ver Ó Gente, que horrível Tá com água dentro Peraí Pausa pro olho pra arder De volta Eu já voltei E vocês já podem ver Como é que ela ficou Nos meus olhos Vou olhar pra cá Pra vocês verem E eu tô com a luz, né? Da claridade Bem aqui, ó Vocês podem ver Como é que ela ficou Nos meus olhos Bom, vamos lá Falar das diferenças Que eu achei Da Solótica A Solótica Eu achei que A espessura da lente Ela é um pouquinho Mais grossa Do que essa Essa eu achei Um pouquinho mais fina Essa tem os desenhos Bem Bem legal, ó Não sei se dá Pra vocês perceberem Mas tem os desenhos Vou olhar na câmera Agora, ó Ela tem os desenhos Da Da lente E é muito bonito Pelo Pela lente da câmera Percebe-se Que é bem natural Mas você olhando Assim, bem de frente Dá pra você ver A diferença É Com a Solótica A Solótica Ela é muito mais natural Você olhando ela Assim, perto no espelho Essa aqui Dá pra você perceber Um pouco Que você está de lente Porém, eu achei Que essa lente Ficou muito natural Sobre a O probleminha Da névoa Que fica Como essa Ela tem O buraquinho aqui Esse lugarzinho Preto menor Eu estou enxergando A nuvem branca Um pouquinho de nuvem branca Eu vou chamar assim Aqui embaixo Da Solótica Eu enxergo Em cima As nuvens Brancas Então é um pouquinho Diferente Eu acho que Cada olho Você vai perceber Diferente Nos meus olhos Ficou assim E vocês podem ver Que ficou muito natural Por câmera Ela combinou Eu achei que ela combinou Com o meu tom de pele Eu achei que ficou Muito, muito bonito Gostei E eu usaria assim No dia a dia Sem problema Acho que a noite Ela vai ficar um pouco Mais natural Do que ela está Assim, sabe De dia A pessoa olhando Nos seus olhos Ela percebe um pouco Que você está com lente Porque essa cor De olhos É bem raro E por ela ter Um desenho Bem Extravagante Dá para perceber A Solótica Ela não tem Tanto esses desenhos Assim Mas sem sombras De dúvida Eu gostei muito Da lente Da Balchelon Eu achei que ficou Muito, muito, muito Bonito Para mim Ficou uma tonalidade Assim Não tão extravagante Combinou com o tom De pele E vocês podem ver Eu gostei Das que eu comprei Da Solótica Eu gostei bastante Da Ocre E da Balchelon Eu gostei muito Dessa cor Deixa eu reforçar Para vocês Qual é a minha cor A minha cor É a Stylish Grey É um cinza Meio verde Meio verde água Por aí Ó Olhando na câmera Espero que vocês Tenham gostado Esse foi o vídeo Review É um vídeo Review Que eu já queria Trazer aqui no meu canal E fazia muito tempo Que eu não trazia Review de lente E eu gostei muito Dela Estou muito feliz Por ela ter Dado certo Por eu ter gostado Dela Que é o mais importante Que tem uma aí Que eu comprei Que eu não gostei Então eu nunca usei Pra nada Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Kisses E até o próximo vídeo Tchau